Olá minhas amigas e amigos taurinos e taurinas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de julho de 2018. Vocês que foram o décimo primeiro signo a ir ao ar, o penúltimo signo a ir ao ar, taurinos. Então vamos assistir mais vezes ao vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, deixar bastante like, assistir bastante vezes o vídeo para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok taurinos? Então vamos começar. Como será o amor para os taurinos no mês de julho de 2018? Vamos ver taurinos. Vem estabilidade, vem aí novos frutos, vem coisas boas, novos caminhos para vocês, novas possibilidades, novas portas se abrindo, principalmente para quem tem relacionamento sem compromisso, tá? Para quem está aí num relacionamento, quer um ficar, é um vamos nos ver de vez em quando, pode isso estar virando algo sério e pode ter um novo caminho que te leva a virar um relacionamento sério, um namoro, um noivado, um casamento, tá? Então quem está com um compromisso assim, uma amizade colorida, pode ter um firmamento nesse mês de julho, tá? Ou vocês se firmam com essa pessoa, essa pessoa vai de vez, vocês conseguem uma pessoa fixa na vida de vocês, tá? Para quem já está num relacionamento, cuidado com pequenas traições, tá? Não necessariamente são traições amorosas com seu parceiro ou sua parceira, vale trair fisicamente com outra pessoa. É uma traição mais no sentido de fazer uma fofoca, contar um segredo, falar algo que vocês não gostaram, então e se vocês se sentirem, vamos dizer assim, traídos por isso? Mas não necessariamente é uma traição amorosa, tá? Uma traição física, aliás, uma traição física. Não é necessariamente uma traição física, é uma traição de palavras, para fazer uma traição no sentido de que vocês se sentiram traídos com uma atitude, com algo que essa pessoa fez, ok? Então para quem já está em um relacionamento, para quem está solteiro ou solteira, pode vir um bom relacionamento para vocês nesses novos caminhos que se abrem, ok, taurinos? Então aproveitem aí, vai ser bom para vocês esse mês de julho. E agora vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e dinheiro para os taurinos no mês de julho de 2018? Vamos ver? Vem felicidade para vocês. Vem novidades para vocês, taurinos. Vem felicidade, novidades e avisos. Então para quem está buscando emprego, para os taurinos que estão buscando emprego, pode chegar notícias felizes, notícias alegres, notícias que levam vocês a novidades, tá? Então notícias, vem novidades para vocês, notícias novas, coisas novas, possibilidades novas, tá? Então para quem está buscando emprego, para quem já está em um emprego, vem novidade, vem realização, vem felicidade no emprego de vocês. Vocês vão passar um mês feliz financeiramente e um mês feliz no trabalho de vocês. Vai ser um mês tranquilo, um mês cheio de novidades, um mês que pode ser aí assim, ter novidades, vem convites para vocês, pode ser convite para você ir trabalhar em outro lugar, convite para você fazer algo novo, convite para vocês mudar de cargo, subir o cargo de vocês. Então é um mês muito bom para vocês, taurinos. E um mês que vem também, felicidade no dinheiro, felicidade em coisas novas, pode vir um dinheiro novo para vocês. Dinheiro de algum lugar novo, vocês aprendendo a fazer algo novo, isso traz dinheiro para vocês. Então aproveitem, será um ótimo mês para ganhar dinheiro e para trabalhar, ok, taurinos? Vamos a um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os taurinos no mês de julho de 2018? Vamos ver. O passado, taurinos. Um homem do passado, o que esse homem do passado quer dizer? Um homem do passado pode recontratar vocês, tá? Algum homem que você trabalhou. Então vai ser algum homem que você trabalhou, algum homem que você estudou junto, algum homem que teve envolvimento profissional na vida de vocês. Seja no estudo, seja no trabalho, tá? Então você pode retornar para um emprego do passado, para um patrão, alguém que já foi seu patrão no passado, alguém que já foi um colega de trabalho, montou uma empresa, pode convidar vocês. Então um homem do passado pode fazer alguma proposta de trabalho para vocês, uma proposta de estudos, convidando vocês para fazer um novo curso, uma nova faculdade, contratando vocês novamente para a empresa dele, falando para vocês sobre emprego. Então pode vir uma proposta de trabalho para vocês, de alguém do passado. Um homem do passado pode trazer uma boa proposta de emprego ou de estudos para vocês. Ok, taurinos? Então era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Vim todos na presença de Deus. Um beijo de luz. Um beijo de luz. Um beijo de luz.